Boa noite a todos. Cassiano, o que você acha da Enalta? Eu acho que ela está se aproveitando agora da subida de preço do petróleo, que hoje chegou a tocar em 136 dólares e agora fechou próximo do 122. Então, deu uma arrefecida. E aí, o que eu penso dessa questão? Ela está aproveitando o momento de bonanza. O preço já está descrevendo aquele oba-oba com vamos ter petróleo alto por um tempo. Então, eu não gosto de entrar em investimento, em geral, quando a coisa está no oba-oba, especialmente se é dependente de um fator externo, exógeno, que eu não controlo, que é o petróleo. Se resolve-se do dia para a noite a guerra da Ucrânia, aquilo ali vai ter uma arrefecida, aquele petróleo. Se eu tenho um acordo com o Irã nuclear, aquele petróleo vai ter uma arrefecida. Se eu consigo agora, os Estados Unidos tentando fechar um acordo com a Venezuela para maior importação de petróleo. Aquele valor tem uma arrefecida. E aquilo dali, assim como o oba-oba estoura o preço da Enalta e joga lá para cima, o arrefecimento daquele preço do petróleo, que já está ali próximo de máximas, vai trazer para baixo o preço. Peguei alguns aqui. Não sei. Acho que peguei. Bom, vamos lá. Vai ali para próximo da... Joga para as máximas, com a subida do petróleo, ao mesmo tempo que quando eu tenho arrefecimento daquele preço, aquele preço da Enalta tende a dar uma arrefecida em conjunto. Então, assim, pegar nesse momento de estoura, a gente pode pegar o caso da Vale do Rio Doce com minério de ferro a 200 dólares. Certo? A gente, naquele momento, tinha a Vale se aproveitando do custo, desculpa, do bem que ela vende, num preço consideravelmente alto, o que, obviamente, afetava positivamente a atividade dela, a operação dela. E aí, quando você tem um arrefecimento daquele preço da commodity, vem ela descendo com tudo na sequência, ela e outras mineradoras. Certo? Eu vejo ali a Enalta muito nesse mesmo posicionamento. Certo? A gente tem um petróleo pressionado, mas uma coisa é pressionada nos 90 dólares. Outra coisa é pressionada nos 130, 140. 130, 140, 150 é algo que é insustentável. Certo? Então, eventualmente, a gente vai ter que ter algum tipo de movimento para acabar com aquilo ali. Esse tipo de coisa faz com que eu acho que o momento para entrar agora já foi, sabe? Para aproveitar o curto prazo. Não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu pretendo fazer, de ficar aproveitando aquele movimentinho de curto prazo, mas se fosse para fazê-lo, eu acho que o momento já foi. Eu acho que agora é justamente cuidar para não entrar ali numa máxima que possivelmente não volte a ser atingida tão cedo. Se a gente tem qualquer tipo de reajuste aí, demanda oferta. Se a galera de fracking, que faz ali petróleo de xisto, petróleo de xisto, se aquela galera começa a investir forte e o Warren Buffett acabou de comprar uma participação grande na Oxi, na Occidental. Então, assim, não sei qual é o plano dele, mas quando ele entra forte, rapidamente, numa operação que é vinculada a fracking, que é vinculada a petróleo de xisto, você para para pensar, será que ele não está com o plano de aproveitar esse nível de preço, injetar dinheiro e ver aqueles poços surgirem 300 vezes, aquela perfuração no chão e justamente aproveitar esse momento para produzir mais petróleo. Se ele começa a ter um investimento assim e outras competidoras começam a ter um investimento assim, você vai ter, é muito rápido o tempo que você consegue botar aquele petróleo de fracking no mercado. Então, assim, você começa a ter justamente uma pressão para baixo. se você, eventualmente, tem algum nível de coisa que leve a uma normalização do preço de petróleo, esse preço da Nauta, eu imagino eu, não vai ser visto tão cedo, porque você está com 36 reais acima de 100 dólares no barril. 22 reais acima de 100 dólares no barril. Quando é que isso vai voltar para isso de novo? Eu não sei nem se volta tão cedo. A última vez que aconteceu foram 14 anos atrás. Certo? Então, assim, eu cuidaria com um ativo que tem esse vínculo muito forte, porque eu vejo ali a distribuição probabilística de você conseguir que ele continue subindo é muito menos provável do que você ter qualquer tipo de arrefecimento e, mesmo assim, continuar subindo, se você parar para pensar, de 130 para 150 dólares, qual é o ganho percentual que você tem aí do que refletir daquilo na Nauta? É alguma coisa, certo? Mas a possibilidade da queda é consideravelmente maior e eu não vejo, pelo menos, o negócio indo absurdamente acima daquilo. Pode ser que vá numa pontada? Pode ser. Eu só acho arriscado demais para fazer esse tipo de movimento de curto prazo que não vejo ali como propriamente interessante para... Vou até dar uma secada aqui. Não vejo como propriamente interessante como movimento, especialmente dado o setor, que é um setor que, quando eu penso longo prazo de petróleo, eu estou pensando justamente de uma redução gradativa do uso daquilo ali. Então, não acho que o momento ajuda. Ah, Cassiano, pode ser que vá a 300, que nem a Rússia falou. Pode ser, mas eu acho um risco considerável assumir o investimento com base num fator exógeno que você não tem qualquer controle de qual vai ser o preço. Se a gente perguntasse um mês atrás se o petróleo ia estar em 136 dólares, a galera está falando não, até parece 136 dólares, está maluco. Então, assim, o controle que a gente tem, a capacidade que a gente tem de previsibilidade, ele é muito pequeno. Certo? Leonardo!